É ouro! É ouro para o Brasil! Vem récord, alto para o Brasil! Está na partida do Brasil por aqui! É tanto tempo pensando nisso, assim, treinando e sonhando com isso, que quando chega, eu pensei, nossa, será que isso é real, sabe? Tipo, tomara que ninguém chegue e me... Dani, acorda aí, está na hora de tu ir para a competição, sabe? Mas assim, pelo menos hoje eu já estou um pouco melhor do que ontem, porque ontem eu estava naquele entusiasmo, naquele mundo da lua, assim, mas acho que vai passando o tempo, assim, vai caindo mais a ficha, mas eu acho que é mais ainda quando eu chegar em casa, sabe? Que eu arrumar minhas coisas e que eu falar com a minha família, assim, acho que vai caindo mais a ficha, assim, porque acho que enquanto eu estiver só no meio do esporte aqui, eu ainda vou ficar meio assim, sabe? Para ser sincero, para mim não foi muito boa aquela pausa ali, entre as duas e pouco da tarde até o bloco final às cinco, porque eu estava me sentindo muito concentrado. E quando eu perdi aquela luta, eu saí meio assim, nossa, velho, agora eu vou para a disputa de terceiro, que ele é um divisor entre, parece que um céu ou um inferno, ou bronze ou nada. E eu estava pensando várias coisas assim, só que eu lembrei uma coisa que a minha irmã falou, tipo, Dani, foca muito no futuro, pensa no agora, assim, sabe? E eu comecei, assim, a olhar para minhas mãos, assim, olhar para meus céus e falar, cara, eu estou vivendo agora, então eu vou fazer o melhor que eu puder agora. E eu vi um vídeozinho do Cristiano Ronaldo, de motivação, antes de lutar, assim, faltava, tipo, dez minutos para lutar e eu botei um vídeo dele. Ele fala assim, ah, se tu não acreditar, quem vai? Porque chegou um momento que eu pensei, nossa, agora tudo está se desenhando para eu perder a cena e perder a disputa, porque eu estava ganhando, ganhando, ganhando. Mas daí eu vi o vídeo dele e falei, cara, por que que eu não, por que não, sabe? E ele falando, nossa, se tu não acreditar, quem vai? Tu tem que acreditar que tu é o melhor, porque senão não faz sentido. E a partir daquilo ali, eu pensei, cara, começou a fazer muito sentido para mim aquele caminho. Tanto é que daí eu olhei para o israelense que eu ia lutar, eu já tinha perdido duas vezes para ele e eu ganhei a última. E a partir desse momento que eu falei, nossa, só que as vezes que eu ganhei foi muito duro. E as vezes que ele ganhou foi meio mal para mim, assim, tipo, ele me ganhou muito bem. Eu, quando eu ganhei, ganhei duríssimo. Mas eu pensei, eu olhei para ele e pensei, nossa, velho, ele deve lembrar que eu ganhei a última. A última foi eu que ganhei. E eu olhei para ele e estava meio assim, meio, não assustado. Foi uma coisa que eu criei para me motivar, que eu não sei se é real, mas que de certa forma me ajudou e ainda que deu certo. Eu, geralmente, não sou um cara que comemora tanto, assim. Quando eu, foi engraçado, quando eu ganhei o Mundial Júnior, assim, eu botei a mão na cabeça, assim, e fiquei, nossa, legal. Só que nessa, tipo, teve um combo de coisas, assim. Olhei para a técnica, que em momentos muito difíceis, assim, ela me ajudou. Momentos que eu pensei, nossa, velho, eu acho que eu não vou conseguir. E ela falava, não, tu vai. Lembrei da minha mãe, desde o início, por todo o apoio que ela me deu. Então, cara, nem antes da competição eu pensei, nossa, como é que choram ali depois na zona mista, como choram. E eu, na hora da zona mista, eu só... Então, tipo, eu falei, nossa, velho. É que eu estava muito emocionado e passou muita coisa na minha cabeça, mas sobre poucas pessoas. Muita coisa, mas poucas pessoas.